A primeira vez que eu te vi Pensei até que fosse uma miragem Ao me aproximar, tentei falar, faltou coragem A primeira vez que eu te vi Eu me apaixonei, senti que era amor e verdade A primeira vez que eu te vi Eu me apaixonei, senti que era amor e verdade Me apaixonei Quando vi os teus lindos olhos brilhando Em outra direção olhando E eu não resistia pra você Me apavorei Quando vi o teu sorriso lindo Se abrindo despedido Chorei sem querer Quando vi o teu sorriso lindo Se abrindo despedido Chorei sem querer Pensei que nunca mais ia te ver Chorei sem querer E eu tenho uma chance pra dizer O quarto estava apaixonado por você A primeira vez que eu te vi No peito o coração bateu a mim E escutiu Ao me aproximar, senti no corpo um arrepio A primeira vez que eu te vi Apaixonei, sonhei, tentei falar A voz não saiu A primeira vez que eu te vi Amei, apaixonei, sonhei, tentei falar A voz não saiu Me apaixonei Quando vi os teus lindos olhos brilhando Em outra direção olhando E eu não resistia pra você Me apavorei Quando vi o teu sorriso lindo Se abrindo despedido Chorei sem querer Quando vi o teu sorriso lindo Se abrindo despedido Chorei sem querer Pensei que nunca mais ia te ver Chorei sem querer Eu sem uma chance pra dizer Por quanto estava apaixonado por você E chorei sem querer Sem querer você saiu da minha vida Já não tem explicação A sua ida Suas juras e amor Foi tudo em vão Você machucou demais Meu coração A saudade já pescava o meu peito Já tentei te esquecer Mas não tem jeito Quando cai a madrugada É bem pior Mendo tua cara na bebida do sol Que sofrimento esse Que vida bagunçada Sem ter você comigo Alegria fachada Que sofrimento esse Que sofrimento esse Mais que amor perdido Sem ter você por perto Não faço nada certo Sou só mais um perdido A saudade já pescava o meu peito Já tentei te esquecer Mas não tem jeito Mas não tem jeito Quando cai a madrugada É bem pior É bem pior Mendo tua cara na bebida E do sol Que sofrimento esse Que vida bagunçada Sem ter você comigo Alegria fachada Que sofrimento é esse, mas que amor bandido Sem ter você por perto, não faço nada certo, sou só mais um perdido Que sofrimento é esse, que vida famosada Sem ter você comigo, alegria é fachada Que sofrimento é esse, mas que amor bandido Sem ter você por perto, não faço nada certo, sou só mais um perdido Sem ter você por perto, não faço nada certo, sou só mais um perdido Perdido Não faço nada certo, não faço nada certo, sou só mais um perdido Toda noite eu sonho com ela Toda noite eu choro por ela Toda noite é uma loucura A saudade dela vira uma tortura Meu Deus, como é que eu pude amar alguém assim? Como é que eu pude amar alguém assim? Pensar somente nela e esquecer de mim Esquecer de mim A ponto de entregar pra ela minha vida Meu Deus, como é que eu pude amar essa bandida? Eu dei Amor a quem não merecia E os sonhos que eu sonhei um dia Ela jogou tudo no vento Meu Deus, não deixa eu sofrer assim Retira esse amor de mim Me livra desse sofrimento Toda noite eu sonho com ela Toda noite eu choro por ela Toda noite é uma loucura A saudade dela vira uma tortura Meu Deus, como é que eu pude amar alguém assim? Pensar somente nela e esquecer de mim Esquecer de mim A ponto de entregar pra ela minha vida Meu Deus, como é que eu pude amar essa bandida? Meu Deus, amor a quem não merecia E os sonhos que eu sonhei um dia Ela jogou tudo no vento Meu Deus, não deixa eu sofrer assim Retira esse amor de mim Me livra desse sofrimento Me livra desse sofrimento Meu Deus, amor a quem não merecia E os sonhos que eu sonhei um dia Ela jogou tudo no vento Meu Deus, não deixa eu sofrer assim Retira esse amor de mim Me livra desse sofrimento Retira esse amor de mim Me livra desse sofrimento Desse sofrimento Um, 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 um Diga que você não vai embora E que esse adeus é uma mentira Diga que você ainda me adora E que esse corpo ainda é meu Diga, mesmo mentindo, diga aquilo que eu preciso ouvir Diga, qualquer coisa que me toca Me provoca sem tentar fugir Diga que é de mim que você gosta E faço parte do seu choro Diga que em mim você aposta E põe a sua mão no fogo Diga, mesmo mentindo, diga que esse amor é pra fazer Diga que sem mim você não presta Desespera e quer morrer Me leva pra cama, me ama, me engana, que eu gosto Me peça mais um beijo e mata o meu desejo, que eu gosto Me leva pra cama, me ama, me engana, que eu gosto Me peça mais um beijo e mata o meu desejo, que eu gosto Diga, mesmo mentindo, diga que é de mim que você gosta E faço parte do seu choro Diga que em mim você aposta E põe a sua mão no fogo Diga, mesmo mentindo, diga que esse amor é pra fazer Diga que sem mim você não presta Desespera e quer morrer Me leva pra cama, me ama, me engana, que eu gosto Me peça mais um beijo e mata o meu desejo, que eu gosto Me leva pra cama, me ama, me engana, que eu gosto Me peça mais um beijo e mata o meu desejo, que eu gosto Mais uma vez eu tô sozinho Abandonado e sem carinho Preciso de você Mais uma vez Mais uma vez tudo desaba Ela se vai e o sonho acaba Eu querendo morrer Mais uma vez dormi na rua Eu tô morrendo e a culpa é sua O meu castelo desaba O meu castelo desaba Mais uma vez sofri calado Sou o maior abandonado Que deu a vida pelo seu amor Te dei meus sonhos, dei a minha vida Agora tô no beijo Agora tô no beijo sem saída Fiquei num labirinto de saudades Por causa do seu amor Você foi vendaval em meu caminho E me deixou chorando aqui sozinho Você foi quando eu achei Você foi vendaval em minha noite Que com o dia se apagou Mais uma vez dormi na rua Eu tô morrendo e a culpa é sua O meu castelo desaba O meu castelo desaba Mais uma vez só fui calado Sou o maior abandonado Que deu a vida pelo seu amor Te dei meus sonhos, dei a minha vida E agora tô no beijo sem saída Fiquei num labirinto de saudades Por causa do seu amor Você foi vendaval em meu caminho E me deixou chorando aqui sozinho Você foi quando eu achei minha noite Que com o dia se apagou Te dei meus sonhos, dei a minha vida E agora tô no beijo sem saída Fiquei num labirinto de saudades Por causa do seu amor Você foi vendaval em meu caminho E me deixou chorando aqui sozinho Você foi quando eu achei minha noite E com o dia se apagou Você foi quando eu achei minha noite E com o dia se apagou Oh 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 Não pergunte por que eu vou embora Sou apaixonado por você Mas a sua falta de interesse em minha vida Me fez crer que eu não preciso de você Quando fico do seu lado estou sozinho Se estou longe fico perto de você Pois você está comigo na cabeça e no meu coração Mas me desculpe amor, não tem mais condição De viver contigo já não faz sentido Eu não consigo ser tratado desse jeito Se eu ficar ao seu lado vai ser um castigo Vou machucar ainda mais meu pobre coração Quando fico do seu lado estou sozinho Se estou longe fico perto de você Pois você está comigo na cabeça e no meu coração Mas me desculpe amor, não tem mais condição De viver contigo já não faz sentido Eu não consigo ser tratado desse jeito Se eu ficar ao seu lado vai ser um castigo Vou machucar ainda mais meu pobre coração E viver contigo E viver contigo já não faz sentido Eu não consigo ser tratado desse jeito Eu não consigo ser tratado desse jeito Meu pobre coração Meu pobre coração Toda galera vai dançando no terreiro Na ginga de um sanfoneiro e a lua cheia de mel Ninguém resistiu Vai e vem de um polo Mexe, mexe, polo, polo E no colo e dá malvada E a morena leva um pungado na nuca E fica maluco, se entrega apaixonada E no beija, beija, batom com cerveja Vai virando, tira gosto Colado, rosto, rosto, rosto Cara que vai dar namoro Garçom, não esquece o choro Carpicha na saideira Bota pinga aqui no meu copo, garçom Vai lá, menino Chora, sanfona, velho É desse jeito os bailes da minha terra Sanfona no pé da serra e a lona é o céu Toda galera vai dançando no terreiro Na ginga de um sanfoneiro e a lua cheia de mel Ninguém resistiu Vai e vem de um polo Mexe, mexe, polo, polo E no colo e dá malvada E a morena leva um pungado na nuca E fica maluco, se entrega apaixonada E no beija, beija, batom com cerveja Vai virando, tira gosto Rolado, rosto, rosto, rosto Vai dançando a noite inteira E no ralo e rola, coração dispara Tá na cara que vai dar namoro Garçom, não esquece o choro Rolado, rosto, 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 rosto E no ralo e rola, coração dispara Tá na cara que vai dar namoro Garçom, não esquece o choro Rolado, rosto, 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 rosto Garçom, não esquece o choro Se um cara apaixonado É um circo iluminado Quando chora é cachoeira Não nega quando for correspondido Mas se for amor bandido Coração cai na choeira Aí a corda estica e arrebenta A cabeça não aguenta É o reverso do caminho Então se toca que marcou bobeira A saudade é matadeira É a ponta de espinho É chama que queima Que deixa o coração de um homem cego Por amor jogado ao chão A luz do seu olhar A luz do seu olhar iluminou a minha estrada Eu juro que não vou trocar o seu amor por nada Querer assim do jeito que eu te quero Querer assim do jeito que eu te quero é covardia Sonhando noite e dia Nós temos a medida certa e a hora exata A gente se amarrou de um jeito que ninguém desata O nosso amor é uma viagem louca de prazer Amo você O nosso amor é uma viagem louca de uma viagem louca de uma viagem E deixa o coração de um homem cego E deixa o coração de um homem cego Por amor jogado ao chão A luz do seu olhar iluminou a minha estrada Eu juro que não vou trocar o seu amor por nada Querer assim do jeito que eu te quero é covardia Sonhando noite e dia Nós temos a medida certa e a hora exata A gente se amarrou de um jeito que ninguém desata O nosso amor é uma viagem louca de prazer Eu amo você Amo, eu amo, eu amo, eu amo, eu amo, amo, amo você Por onde andei? Não havia nada pra me segurar Tinha tudo, mas não tinha o seu olhar Eu já sabia que seria acontecer Por onde andei, por onde andei Eu tentei me convencer que estava bem Só que não me acertava com ninguém E a cada dia mais voltando pra você Agora eu sei Sei que na verdade vacilei, pisei na bola Mas a gente aprende, a vida é mesmo uma escola Nada doeu mais do que te ver longe de mim E é por esse amor que hoje estou aqui Do jeito que você quiser eu vou te amar Eu fico aqui pra sempre com você E a solidão no outro lugar Do jeito que você quiser eu vou te amar Não feche a porta desse amor Me deixe entrar Não vê que sou a te impedir o amor Te dando amor Querer o amar Sei que na verdade vacilei, pisei na bola Mas a gente aprende, a vida é mesmo uma escola Nada doeu mais do que te ver longe de mim E é por esse amor que hoje estou aqui Do jeito que você quiser eu vou te amar Não feche a porta desse amor Me deixe entrar Eu fico aqui pra sempre com você E a solidão no outro lugar Do jeito que você quiser eu vou te amar Não feche a porta desse amor Me deixe entrar Não vê que sou a te impedir o amor Te dando amor Querendo amar Do jeito que você quiser eu vou te amar Tendo amor Te dando amor Querendo amar Ah, ah, ah Percebi tarde demais que te perdi Percebi tarde demais que sem você não sei viver Percebi tarde demais que seu amor por mim morreu Se você antes sofria, hoje quem sofre sou eu Percebi tarde demais que você não é mais menino Que é a deusa dos meus sonhos, a mulher que me fascina Se eu te perdi eu sei que a culpa não é sua Procurei amor na rua, uma abertura qualquer Se eu te perdi eu sei que eu fui o culpado Sei que eu fiz tudo errado Eu não soube te amar Percebi tarde demais que te perdi Percebi tarde demais que sem você não sei viver Percebi tarde demais que seu amor por mim morreu Se você antes sofria, hoje quem sofre sou eu Percebi tarde demais que sem você não sei viver Percebi tarde demais que você não sei viver Que é a deusa dos meus sonhos, a mulher que me fascina Percebi tarde demais que seu amor por mim morreu Se eu te perdi eu sei que a culpa não é sua Procurei amor na rua, uma abertura qualquer Se eu te perdi eu sei que eu fui o culpado Sei que eu fiz tudo errado Eu não soube te amar Se eu te perdi eu sei que eu fui o culpado Sei que eu fiz tudo errado Eu não soube te amar Eu de cá, você de lá Solidão passando bem Você de lá dá um suspiro Eu de cá, suspiro e meio Eu de cá, você de lá Delirando de paixão Você de lá e eu de cá Sofre, chora coração Eu de cá, você de lá Solidão passando bem Você de lá dá um suspiro Eu de cá, suspiro e meio Eu de cá, você de lá Delirando de paixão Você de lá e eu de cá Sofre, chora coração Coração toma cuidado com esse jeito de amar Paixão quando é demais, um dia vai machucar Coração toma juízo, não me faça sofrer assim Você bate e eu afano, coração tem dó de mim Eu de cá, você de lá, solidão passa no meio Você de lá dá um suspiro, eu de cá suspiro e meio Eu de cá, você de lá, delirando de paixão Você de lá e eu de cá, sofro e chora, coração Paixão é uma coisa louca e não dá pra explicar Tem gosto de mel na boca, tem mistério no olho A paixão é flor que se cheira, parceira da solidão Saudade é cachaça pura, que embriaga o coração Eu de cá, você de lá, solidão passa no meio Você de lá dá um suspiro, eu de cá suspiro e meio Eu de cá, você de lá, delirando de paixão Você de lá e eu de cá, sofro e chora, coração Eu subi no pé de cana e desci de gombo em gombo Quem tiver mulher gostosa, toma cuidado esse meu tom Chuva grossa dá enchente, brina mola devagar A distância entre a gente, faz o peito beijar Toda vez que a chuva cai, mistura chuva no olhar Tomara que chora, pra ninguém me deixe chorar Eu de cá, você de lá, solidão passa no meio Você de lá dá um suspiro, eu de cá suspiro e meio Eu de cá, você de lá, delirando de paixão Você de lá e eu de cá, sofro e chora, coração Eu de cá, você de lá, solidão passa no meio Você de lá dá um suspiro, eu de cá suspiro e meio Eu de cá, você de lá, delirando de paixão Você de lá e eu de cá, sofro e chora, coração Eu de cá, você de lá, solidão passa no meio Você de lá dá um suspiro, eu de cá suspiro e meio Eu de cá, você de lá, delirando de paixão Você de lá e eu de cá, sofro e chora, coração Tô com saudade de você Eu tô perdendo meu controle, a gente tem que conversar Eu sei que eu fui ocupado, eu sei que eu fiz tudo errado E machuquei seu coração Fui procurar um outro alguém, não consegui amar ninguém Isso foi tudo ilusão Fui procurar um outro alguém, não consegui amar ninguém Isso foi tudo ilusão Agora eu tô arrependido e querendo voltar Eu quero seu perdão, preciso te encontrar Porque sem seu amor não consigo ficar Meu mundo agora desabou, é só decepção Não tenho mais controle do meu coração Nosso amor é verdade, não é ilusão Eu sei que eu fui ocupado, eu sei que eu fiz tudo errado Eu sei que eu fui ocupado e machuquei seu coração Porque sem seu amor não consigo ficar Meu mundo agora desabou, é só decepção Não tenho mais controle do meu coração Não tenho mais controle do meu coração Nosso amor é verdade, não é ilusão Nosso amor é verdade, não é ilusão Eu sei que eu fui ocupado, eu sei que eu estou Vou enlouquecer, se eu não conversar com ela Dentro do meu peito explode um brilho Sentimento e conflito, deixo o mundo desabar O meu coração tá dominado, de repente foi laçado Será que ela vai me amar? Posso até pedir Que vou passar por maus bocados, vou sofrer Se ela enquilorar a minha solidão O que é que eu vou fazer? Não vejo o sol, não sinto o frio Será que ela ainda não viu Que pra esperar por esse amor parei no tempo Será que existe outra paixão De pele, alma e coração Que dá pra ela o mesmo amor e o sentimento Eu tenho no meu peito Posso até perder Que vou passar por maus bocados, vou sofrer Se ela enquilorar a minha solidão O que é que eu vou fazer? Não vejo o sol, não sinto o frio Será que ela ainda não viu Que pra esperar por esse amor parei no tempo Será que existe outra paixão Será que existe outra paixão Será que existe outra paixão De pele, alma e coração Que dá pra ela o mesmo amor e o sentimento Eu tenho no meu peito Tenho que esquecer Tenho que esquecer Eu ando na cidade do seu sol Nas ruas do seu coração Eu moro em você Eu vivo em você Seu beijo é minha fonte de prazer Escundo as minhas mãos nos seus cabelos Descanso meu olhar nos olhos seus Descanso meu olhar nos olhos seus Eu moro em você Eu vivo em você Eu vivo em você Em nós só tem amor Não tem adeus Não tem adeus Quando se ama Quando se ama Não tem adeus Batendo a porta É o desejo correndo nas veias É a marca das unhas nas costas É o amor estampado na casa De quem se gosta Eu vivo em você 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 A noite é tudo solidão em mim Depois que o nosso amor chegou ao fim Estrelas no céu não brilham mais Sem você ficou triste assim Madruga da neblina de saudade Recordações, tristeza o peito invade E nesse mundo de incerteza eu vou Chorando a dor, lembrando o amor que acabou Saudade soja o dia, madrugada, noite e dia Sem a sua companhia a vida não tem alegria Coração no peito chora depois que ela foi embora Deus, nossa senhora, tá demais essa agonia Quem vive de saudade perdeu a felicidade Na escuridão da vida não tem claridade Caça de prato na mesa brindando com a tristeza Deus, quanta incerteza sozinho nesta cidade A noite é tudo solidão em mim Depois que o nosso amor chegou ao fim Estrelas no céu não brilham mais Sem você ficou triste assim Madruga da neblina de saudade Recordações, tristeza o peito invade E nesse mundo de incerteza eu vou Chorando a dor, lembrando o amor que acabou Saudade soja o dia, madrugada, noite e dia Sem a sua companhia a vida não tem alegria Coração no peito chora depois que ela foi embora Deus, nossa senhora, tá demais essa agonia Quem vive de saudade perdeu a felicidade Na escuridão da vida não tem claridade Caça de prato na mesa brindando com a tristeza Deus, quanta incerteza sozinho nesta cidade Sozinho, sozinho nesta cidade Sozinho, Deus, quanta saudade Corre nas vezes o sangue apaixonado Coração tá condenado a morrer por esse amor Não tem remédio que cura a dor da saudade Deus do céu tem piedade, tá demais essa minha dor Eu sofro, choro, choro, sofro noite e dia Tá demais essa agonia, coração vai explodir Eu bebo, choro, choro, bebo toda hora Depois que ela foi embora é difícil ficar aqui Quanto mais penso, mais eu tenho que pensar O beijo ficou na boca, o perfume ficou no ar Bebo outra dose misturada com paixão Gira a gosto, é solidão, uma lágrima no olhar O que é que eu faço? Eu não sou dono de mim A paixão me dominou e de saudade estou assim Meu Deus do céu, me mostra agora uma saída Sem ela na minha vida estou perdido, estou no fim O que é que eu faço? Eu não sou dono de mim A paixão me dominou e de saudade estou assim Meu Deus do céu, me mostra agora uma saída Sem ela na minha vida estou perdido, estou no fim Corre nas veias do sangue apaixonado Coração tá condenado a morrer por esse amor Não tem remédio que cura a dor da saudade Deus do céu tem piedade, tá demais a minha dor Eu sofro, choro, choro, sofro, noite, dia, tarde, mas essa agonia o coração vai explodir Eu bebo, choro, choro, bebo toda hora, depois que ela foi embora é difícil ficar aqui Quanto mais penso, mais eu tenho que pensar, o beijo ficou na boca, o perfume ficou no ar Bebo outra dose misturada com paixão, vira gosto é solidão, uma lágrima no olhar O que é que eu faço? Eu não sou dono de mim A paixão me dominou e de saudade estou assim Meu Deus do céu me mostra agora uma saída Sem ela na minha vida estou perdido, estou no fim O que é que eu faço? Eu não sou dono de mim A paixão me dominou e de saudade estou assim Meu Deus do céu me mostra agora uma saída Sem ela na minha vida estou perdido, estou no fim A paixão me mostra agora uma saída A peixão myé